Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser assim ou não, oh não, oh não, oh não Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser assim ou não, oh não, oh não, oh não E tu lo sabes, que me gustas, dale Prueba o corpo suave, come here E assim, yeah, yeah, yeah Báilame que quiero verte, posa conmí bien sexy No sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte Báilame que quiero verte, posa conmí bien sexy No sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte Solo tu, tu, tu me enloqueces, y solo tu, tu, tu mereces Que te diga al oído, las cosas que me exitan, lo que el niño necesita, baby Não encosta, não me beija, só me olha, me deseja Quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo, te enlouqueço, pode palmar, que eu mereço Quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar Só pra valer ou não, pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no Se queres jogar, ven, que quero tocarte E aqui mesmo dármelo No digas que no Báilame que quiero verte Posa pa' mi bien sexy Então segura pressão, muita pressão Minha intenção é sedução Só tu, tu, tu me enlouqueces E só tu, 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 tu te mereces Você tá querendo sim, mas pode ser ou não, 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 não Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no Se queres copar, ven, que quero tocarte E aqui mesmo dárte-lo No digas que no All right, all right Anitta, Maluma Latino, Brasil Ok, baby Muévelo Mami, muévelo E you for me, baby, baby Mami, muéve it